Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui mais algumas informações gamer Algumas coisas um pouquinho serinhas e outras interessantezinhas Então antes de começar, tá aqui no canal não inscrito Já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo que sai todos os dias aqui no canal Vocês vão ficar sempre ligados, são vídeos novos todos os dias São 3, 4 vídeos por dia, 2 vídeos, depende do dia Então se inscreve aqui embaixo mantendo aquele sinozinho ativo Para serem notificados quando saem vídeos novos E vamos clicar aqui embaixo também juntamente no gostei pra ajudar o canal Bora pro vídeo Então galera, pra começar foi anunciado uma ameaça de ataque hacker Dessa vez na Steam, não é agora nos consoles Porque todo ano sempre tivemos essas ameaças Quando não só tinha ameaça Como também tinha o trabalho deles Além de ameaçar, fazer o serviço também Que é poder ir lá e estragar a graça de tudo E ficar hackeando o negócio E ficar derrubando os servidores dos videogames Que no caso Playstation e Xbox Que é a PSN e a Xbox Live Dessa vez o grupo Cyber Team O grupo hacker Anunciou já tem um tempinho que eles vem falando muito no Twitter Que iam atacar a Steam Fazendo ataques DDoS Pra quem não sabe, DDoS É um tipo de ataque que você faz No servidor usando o IP Que eu não sei como é que eles fazem Que eu não sou hacker E daí eles ficam sobrecarregando aquilo ali E no que eles ficam sobrecarregando Que é o DDoS Carga DDoS E no que eles ficam sobrecarregando Fica caindo o servidor da Steam E muitas pessoas ficam com maior estabilidade E não conseguem logar Ou às vezes tá jogando e vai caindo Esse tipo de coisa E afeta muito os jogadores isso Porque isso é uma puta sacanagem Não sei qual é o intuito desse grupo Cyber Team Ficar querendo hackear Steam Muitas vezes os grupos quando não tem um intuito Um nexo pra fazer isso Eles fazem mais pra causar Ou até mesmo pra poder ficar conhecidos Porque tipo Ah eu quero Queremos ser um grupo hacker conhecidos Então vamos atacar um serviço grande Porque a gente fica sendo falado E aí a gente fica lá em cima É bem que isso Sim Tem grupo hackers que atacam Só pra poder crescer É basicamente isso Outros não Outros já atacam Pra poder fazer melhorias Que é o caso dos anônimos Que sempre fazem ataques hacker Pra melhorar algum tipo de coisa Vamos supor Melhorar a segurança De uma determinada coisa E eles atacam Pra mostrar que aquilo ali Tá sem segurança E eles investirem Em melhorar a segurança Pra não acontecer isso mais vezes Isso é interessante Agora ficar atacando por atacar Isso aí é zoado Né Então Juntamente com isso Eles também fizeram Parece que um ataque no Skype E algumas pessoas Sofreram uma malestabilidade E agora eles anunciaram Que vão fazer isso na Steam Então se você usa a Steam Então se você usa a Steam aí Fica com uma estabilidade Vai ver por causa disso Eles estão sobrecarregando No DDoS Obviamente Logamente Obviamente Logamente Aquela palavra que eu invento aqui Mano Eu acho que a Steam Já deve estar Se providenciando Alguma Alguma medida aí Pra poder parar com esse tipo de coisa aí Né Mas enfim galera É isso Que eu queria passar pra vocês Outra informação agora É mais jogo grátis Vocês gostam pra caramba De jogos grátis Eu também curto Dessa vez é no Xbox One Já está de graça Pra vocês baixarem Que é o jogo Doom G1 Doom G1 Sei lá Defenders 2 Esse jogo É um jogo na pegada RPG Está de graça no Xbox One Pra quem curte É só chegar e baixar Esse jogo É um jogo de ação E defesa de torre Cheio de elementos clássicos De RPG Como itens Níveis E animais Então galera Basicamente Esse é o jogo Pra quem curte jogos Nesse estilo Compensa baixar Até porque é de graça Não custa nada É só chegar lá Baixar Jogar e divertir Outra novidade galera É essa daí A Sonic Acaba de anunciar Um novo controle Para o Playstation 4 Mas não um controle Joystick E sim um controle remoto Que é igual Controle de televisão Que a gente já conhece Só que pro Playstation 4 Estava demorando Pra isso acontecer Porque todos os Playstation Eles lançavam Esse tipo de controle Que é pra aquelas pessoas Que realmente querem mesmo Só pra Como é que eu posso dizer Pra navegação mesmo Como família e tal Pra usar aplicativos Navegar no menu Ver Netflix Acessar aplicativos de filmes E músicas De o que que for O que que vocês quiserem Certo Então esse controle aí É só uma opção Só comprem quem realmente Quer mesmo E tem Sei lá Uma vantagem desse controle Porque eu mesmo Não preciso de um controle desse Mas pra quem Curte Esse controle aí É melhor Mais assim pra família Você quer usar o seu Playstation 4 Pra jogar E também Sua mãe Às vezes Quer assistir Netflix E pra ela Não ficar mexendo No controle Do videogame Porque às vezes Ela não entende nada Aí ela usa esse controle aí Que esse controle vai ser Mais prático Pra isso Que é pra vocês Poderem mexer na mídia Que é nos menus Entrar em aplicativos A Netflix Essas coisas Então esse controle Ele tem mais essa função Ele ainda não foi lançado Aqui no Brasil Ele foi lançado Se eu não me engano Estados Unidos Ele vai ser lançado lá E depois que ele ser lançado lá Obviamente Um pouco depois Já deve estar chegando Aqui no Brasil Também Beleza Então e vocês Vocês esperam ter de comprar Um controle desse Ou não Comenta aqui embaixo também Galera Basicamente é isso Algumas informações gamer Que eu queria repassar Pra vocês Nesse vídeo Gostou então mano Que liga aqui no gostei Mais uma vez Se você não clicou E me segue aqui embaixo Nas redes sociais Snapchat, Instagram E Facebook Tem tudo aqui embaixo E é isso Valeu Fui Fui